De novinha safada cachorra Tá sentando muito quente, muito louca Ela para na frente dos cria, faz a posição Giovanni chama no macete, ela fica com tesão Vem, bucetão, vem, vem, bucetão Vem, vem, bucetiano na piroca dos irmão Vem, vem, bucetão, vem, vem, bucetão Vem, macetando firme na piroca dos irmão Pode sentar no bebê, mas não se emociona não Eu por baixo do puxime, eu te pego Vem, bucetão, vem, vem, bucetão Vem, acertando firme na piroca dos irmão Vem, vem, bucetão, vem, bucetão Vem, acertando firme na piroca dos irmão O CETÃO, 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 O CETÃO Sentando muito quente, muito louca, ela para na frente dos cria, faz a posição Giovani chama no macete, ela fica com tesão Vem, bucetão, vem, vem, bucetão, vem, vem, bucetiano na piroca dos irmão Vem, vem, bucetão, vem, vem, bucetão, vem, macetando firme na piroca dos irmão Pode sentar no bebê, mas não se emociona não, eu por baixo do poço e meu tio pegando pro latão Vem, bucetão, vem, vem, bucetão, vem, acertando firme na piroca dos irmão Vem, vem, bucetão, vem, vem, bucetão, vem, acertando firme na piroca dos irmão Ciovan da Jaca Ciovan da Jaca Ciovan da Jaca Olha aqui que ela quer Pegou grão tejou grão certa O Cetão Nada bom O Cetão